Hoje é sábado, 3 de setembro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Domingo, o famoso amanhã contra o Fortaleza, o Botafogo terá sua melhor escalação possível para o Campeonato Brasileiro, falo os 11 ali, não falo em relação a parte tática, mas colocando os 11 jogadores possíveis. E outro ponto, teremos novidades até o final de 2022? Será que o Textor está preparando algumas outras possibilidades para o Botafogo em relação a parte estrutural, contratações? Vou falar aqui o que o Botafogo está ali organizando até o final de 2022. Este nosso Giro de Notícias está em nome de Prover Seguros. Se você não tem um seguro alto de vida, residencial, está dando mole. Com a Prover Seguros, você tem a melhor cobertura para você e sua família. É muito importante que você sempre esteja com aquela cobertura. Eu sempre falo aqui do seguro alto. Você gasta ali um trabalho da vida toda para comprar o seu carro e você não tem uma proteção. É muito importante que você tenha. Se teu seguro está ali para ser renovado, procure a Prover Seguros. O link está aqui embaixo, no nosso primeiro comentário. A Prover trabalha com as melhores coberturas e com as melhores corretoras do Brasil. Se vocês ainda não têm, estão dando mole, entre em contato já com a Prover Seguros. Eu tenho certeza que vocês terão bons preços. E detalhe, ela está há mais de 20 anos no mercado capixaba, está se expandindo para o Brasil e é uma empresa de botafoguenses. Prover Seguros é parceira aqui do canal do TF. Gatito, Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal. Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. Vitor Sá, Jefinho e Tiquinho Soares. Esta é a melhor formação possível para o Botafogo? As únicas dúvidas que eu teria com todos os atletas 100% das suas condições, eu pensaria no Danilo no lugar do Tietê e o jogador Gabriel Pires no lugar do Eduardo. Seriam as minhas únicas dúvidas em relação à formação do Botafogo. Devido a todas as circunstâncias para a partida de amanhã contra o Fortaleza, talvez este seja o time para enfrentar o tricolor cearense. É um bom time, TF? No papel, sim. O Gatito é um grande goleiro. O Rafael, a gente tem todas as circunstâncias sobre ele, da parte física, dele não estar ainda 100% fisicamente, clinicamente já está recuperado, mas falta ele ganhar rodagem de jogo, então não sabemos como ele se comportará na partida contra o Fortaleza. Adrielson e Cuesta, na minha opinião, é a melhor dupla de zaga disponível neste momento para o Botafogo. E na lateral esquerda, o Marçal é o melhor lateral que o Botafogo tem no elenco e talvez seja um dos melhores do campeonato brasileiro. Acho que não estou exagerando em falar isso, não sei se vocês concordam. Em relação ao primeiro volante, o Tietê assumiu a titularidade e vem jogando bem, mas não tem um poder de marcação muito grande. Para uma circulação de jogo, para o Botafogo controlar uma partida, aí ele funciona bem. Mas o grande ponto é, se o Botafogo precisar de marcar, o Tietê não tem muito esta condição física. O Danilo Barbosa, 100% fisicamente, talvez pudesse assumir a titularidade e você teria um volante com mais força defensiva. Ali do meio para frente, você tem o Lucas Fernandes, que hoje é o titular incontestável, e o Eduardo, que entrou ali desde a sua segunda partida como titular do Botafogo. E você tem correndo por fora o Gabriel Pires, que é um jogador que nitidamente ainda não está no ritmo, mas tecnicamente é muito bom. Gabriel pode ser titular? Acho que sim. Não me surpreenderia se o meio campo do Botafogo fosse formado por Danilo, Lucas Fernandes e Gabriel Pires. Nós seríamos ali um volante com mais pegada e dois jogadores com muita qualidade na marcação. E o Gabriel, com a possibilidade do chute de média distância, que ele tem esta qualidade. Nas extremas, o Luiz Henrique nitidamente ainda falta muito para o Luiz Henrique conseguir tentar uma titularidade. O Vitor Sá fez uma boa partida contra o Flamengo, ganhou praticamente todas as jogadas, era a válvula de escape do Botafogo atuando pela direita, que não é seu principal local. E o Jefinho é o menino que talvez seja o jogador mais abusado do elenco do Botafogo, abusado no bom sentido, para jogar ali pelo lado esquerdo. Acho que nas extremas, os dois são incontestáveis pela torcida botafoguense, entrando, claro, no esquema do Luiz Castro, que é o 4-1-4-1, o 4-3-3 ofensivo. E no comando de ataque, Tiquinho Suárez é o nome, é o camisa 9, é aquele jogador para meter os gols do Botafogo. Analisando e vendo isso, a gente enxerga um alvinegro para amanhã contra a equipe do Fortaleza, talvez com a sua principal força, com a sua força quase máxima, tendo apenas essas dúvidas no meio campo, na meia cancha ali, na parte da volância e também um pouco na parte da armação. E claro, a situação do Rafael, que é um jogador que está se recuperando, já passou por uma cirurgia e tem que entrar no ritmo de jogo. Tomara que esses dias de treinamento ganhe mais rodagem física, porque acho que o principal ponto do Rafael é ganhar ali a parte de ritmo de jogo, algo que ele não tem. Todos esses atletas, 100%, temos ali apenas algumas dúvidas, mas você já tem um Botafogo com uma cara. E o melhor, o time não é ruim. O time é bem interessante, você tem um bom Botafogo e não pode ficar na posição que está na tábua de classificação. Alô, Luiz Castro, deu tempo para treinar esse time, hein? Essa semana, você teve uma semana quase cheia, dá para você... Deu para colocar uma carinha no time do Botafogo, uma carinha um pouco mais bonita para conseguir trazer ponto ou pontos amanhã lá do Ceará. Mas comentem aqui qual o seu Botafogo ideal, qual a sua formação ideal. Concordam comigo nesta análise que eu fiz do time que pode jogar amanhã contra o Fortaleza? Falem aqui. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que vocês continuem ajudando o canal do Teste. Deixem um like. Vejam ontem, os vídeos de ontem, o nosso noite, o nosso almoço, o nosso giro. Daqui a pouco nós teremos almoço com o TF e também o Noite Alvinegra. Três vídeos hoje, três vídeos ontem, três vídeos todos os dias aqui no canal desse carecudo que eu te falo. Ô, careca! Teremos novidades aí até o final do ano? O que pode acontecer no Botafogo de novo até o final de 2022? Muitas coisas. Por exemplo, vamos a elas. Talvez nesta semana o John Textor anuncie o novo fornecedor de material esportivo do Botafogo. Você tem a concorrência entre Reboque e também a Joma. Uma dessas duas empresas fornecerá o material esportivo para o Glorioso a partir da próxima temporada. Isso é uma grande novidade. O Botafogo, que durante algumas temporadas ficou com a capa, pode ter um novo fornecedor. Talvez um fornecedor inédito na história do Botafogo, né? Já que a Joma e também a Reboque nunca forneceram material esportivo para o Botafogo e esta será a primeira vez de ambas as empresas. Quem vencer a concorrência ali do John Textor vestirá o nosso uniforme. Outro ponto. Estádio Newton Santos. O Botafogo contratou o advogado para tentar ali ajustar todas as situações da aproximação da arquibancada até o gramado do estádio Newton Santos. Tivemos aquela situação da tentativa de você tombar a pista de atletismo, né? Colocada pelos deputados, um flamenguista e outro vascaíno. E agora o Botafogo tenta resolver isso ali no diálogo, tenta ajustar todos os pontos para que isso não seja um entrave, para que as obras possam começar. Outro ponto que também está acontecendo em relação ao Botafogo é a situação do centro de treinamentos. As conversas estão acontecendo nos bastidores, tanto com os irmãos Moreira Salles para ali o CT Lunier e também com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, na sessão de um local para a construção de outro centro de treinamento. O Botafogo terá dois centros de treinamentos, né? Um voltado para as divisões inferiores ao Sub-17 e outro voltado para as divisões acima do Sub-17, né? Sub-20, Sub-23 e a equipe principal. No final do ano também tem muitas coisas, né? O Botafogo já avalia e já mapeia o mercado em busca de jogadores interessantes para que o clube tenha movimentações no mercado da bola, para que o Botafogo tenha bons nomes no seu plantel. A melhoria do gramado, o John Texel já falou que vai fazer isso, né? Vai mudar o gramado do estágio Newton Santos assim que acabar o Campeonato Brasileiro. São muitas coisas, muitas novidades que o Botafogo pode ter até o final de 2022. O trabalho continua sendo feito, o trabalho de modernização, que é o principal, de melhoria de estrutura, acaba acontecendo. Hoje eu vejo a definição do CT como o principal ponto para o Botafogo a partir do próximo ano. É bom ter um CT, é bom ter qualidade, é bom até mesmo atrair bons jogadores para vestirem a nossa camisa. Um abraço, meus queridos. Um abraço, minhas queridas. Mais tarde, por volta de uma da tarde, estarei de volta com o nosso Almoço com o TF. E, claro, a noite ali por volta das 20 com o nosso Noite Alvinegras. Três conteúdos de hoje aqui no canal. Um beijo, tchau, fui, fogo neles. Para cima deles, fogão sempre, fogão. Valeu, fui, tamo junto sempre. Valeu, fogo! Uhul!